Música Oi pessoal, bom e tudo bem? Boa noite, como vocês estão? De novo aqui ao vivo, nesse, a produtora da NR Studio Hoje estou em companhia de um amigo Eu quero apresentar para vocês aqui, ó Um amigo Feliz Brasil Vem galera O joia, limpaz Obrigado Meu, esse meu amigo fez uma música muito legal Quando eu escutei a primeira vez, meu Tocou, tocou, tocou Como eu pensava essa música, meu Obrigado Como foi Eu coloquei um Implacable Foi isso, né? Eu falei no espanhol, meu Bom, eu queria saber A gente no final, eu falei para ele, não, tem uma situação de clipe dessa coisa Foi, foi mesmo Cara, o clipe ficou lindo, eu adorei Stakes maravilhosos aqui, o Rubem conhecia lá a ponta da praia e tal Falou, vamos gravar lá aqui, tem umas imagens lindas e realmente maravilhoso lá Gostou no final Gostei, muito legal A gente fez da corrida no final, né? Da corrida Faltava pouco tempo para subir o pôr do sol O pôr do sol ali, ele não para, meu Peraí, peraí Não, eu vou falar para o sol Então a gente tem que correr mesmo É Porque a gente tem que passar dois, três dias Foi, foi E agora que pegou muita chuva Você vê, ainda bem que a gente gravou antes, né? E justo a gente pegou no dia que não deu chuva Estava lindo o dia, né? Foi mesmo E gravou rápido mesmo Foi rapidinho para gravar Gostei demais Então a gente conheceu no programa da nossa amiga Letícia Da Letícia Cairi, isso aí Letícia Cairi, né? Quando a gente estava lá na nossa produtora Mas a gente tem vários, não sei se eu sou o Mar Marachanga E eu sou muito bom E está faltando, eu vi que falta muito videoclipes, né? Falta, falta Tem material de já correr São poucas as bandas que tem videoclipes, cara Poucas as bandas que eu conheço, sim São poucas O pessoal não está gravando, não Mas se não me equivoco, né? Esse é o primeiro objetivo que eu fiz Primeiro objetivo Tem uma região Não fiz antes Mas tu me conta por que tu não fez a região Então uma questão de não pensar Não, na realidade, de recurso De recurso, né? Gravei antes Eu tenho mais ou menos umas 15 músicas pontas, assim, né? Umas 13, 15 músicas Mas, assim, por falta de recurso mesmo Não tenho nada lançado por enquanto, né? No streaming, nem nada, né? Então... Eu fiz questão de colocar a letra aí de baixo Sim, sim O pessoal lê E também ia aprender a cantar, né? Pô, show de bola Muito bom Então, me conta um pouco, meu Mas quando você está cantando? Na noite? Ou no geral, assim? No geral? No geral? No geral? Porque quando eu tinha 17 Eles embaçavam com o negócio da idade e tal, né? Tinha medo da fiscalização Então eu comecei com 18, assim... Mas como é que você tocava na sua casa? Então, assim... Sempre toquei em casa, né? Mas, assim... Na noite, com 18 eu comecei Mas, assim... Não era meu... Eu não vivia só disso, né? Hoje eu vivo só de música Então eu era lojista, né? Então aquilo, né? Tu tinha 8 anos 8 anos, pegou o violão e começou? Não, não, não Eu fiz a aula, tudo, né? Meu pai... Na verdade, meu avô fez com que eu me interessasse, né? Ele tocava um pouco de ouvido E aí me ensinou uma coisinha ou outra E aí eu fui pro meu pai E disse que queria aprender violão e tal Ele já tinha me colocado no teclado, na flauta e tal Mas não tinha virado, né? Aí o violão eu acabei gostando Aí... Desde pequenininho Sempre escolhi o violão Eu escrevi violão, meu Eu durei, eu acho que uma semana Tem que gostar, meu É gostoso, né? Não dói, não dói O professor, eu lembro que ele mandava treinar Ó, treina pelo menos uma hora por dia e tal Ficava 3 horas trancada no quarto, assim, treinando Eu gostava Só que judia um pouco no começo, né? Depois acaba calejando Mas é gostoso, violão e outro, desestresse, assim Às vezes você tá estressado, pega a violão Quantas horas você praticava no dia? Umas 3 horas por dia Mas sozinho ou... Sozinho Pegava as lições, ia praticando e tal Não, eu falava pra tu Sai da casa, sai daqui Não, não Eu ficava trancado no meu quarto, lá, né? Eu trancava no quarto e tava praticando lá e tal Uma coisa que eu gostei muito Eu tô pensando de ele trazer o violão aqui Esse violão, meu Gostei muito Gostei demais Tu tem uma história com esse violão, né? Na verdade tem Na verdade eu peguei Esse violão eu comprei Aqui de um baixista, aqui em Santos E na verdade esse violão é o Gibson Jato 200 É o violão igual o do Elvis, né? Sempre achei ele bonito e tal E sempre quis ter esse violão Devo ter isso uns 4 anos já com ele, né? Mas eu gosto bastante desse violão aqui É... É showdown Esse não é aquele que tu acabou o show E quebra esse não Esse não rola Muito lindo Muito lindo Obrigado Agora me conta Implacável Eu não sei se a minha Essa letra Porque tocou Tocou Eu juro que tocou Meu coração Tocou Feliz, cara Então, na verdade Implacável Igual as outras Canções que eu tenho Escritas autorais Surgiu com histórias Assim No dia a dia mesmo Acho que ela é uma letra Que fala bastante Disso Do tempo Que passa depressa E tal E Dessa coisa Às vezes Da pessoa Não acreditar muito No que você fala E perder tempo Desconfiando Ou Acaba não se entregando Então essa letra É mais a ver com isso Então A pessoa se apegar A isso Do tempo Que passa muito rápido E Começar a se mexer Acho que tem mais a ver com isso Agora A gente me conta Desculpa aí, pessoal Mas a gente colocou A câmera 1 No lugar da câmera 2 E a câmera 3 No lugar da câmera 1 Estou olhando para ele Mas estou olhando para fora Vou deixar o outro Estou olhando para fora Mas Inspiração É tudo Para Ser uma letra Com certeza Com certeza Assim Eu acho que Hoje em dia As letras Estão muito Muito limitadas É uma coisa Meio que uma mesmice Sabe Então Às vezes letras Até que Não tem um Fundo legal Você sabe Você vê que é uma letra Feita só para vender Mesmo E empurrar na galera Então São os mesmos temas São os mesmos ritmos São os mesmos ritmos Assim Cara Não tem mais uma letra Que fala de um pai para um filho Vai de um filho para uma mãe Uma letra que fala da família Outra é mesmo romântica Mas não que seja Que não vou para a balada no meio Cachaça no meio Essas coisas Estão saturadas É sempre o que eles fazem Para vender Então Qual é a letra Vida Com o coração mesmo Experiências vividas Algumas desse tipo Então Eu sempre procuro Alguma história Alguma coisa Que me inspira Para escrever Tanto é que Sem inspiração Não consigo escrever nada Já tentei escrever Mas no momento Eu tô nervoso Não sai Mas é de quem De uma música Então A Laura De essa música E minha esposa Mas assim Apesar que você pega O que foi mesmo Então não necessariamente Essa história Que aconteceu com a gente Mas eu pego coisas Que já aconteceu comigo Com ela Ou Coisas que Que aconteceu no meu passado Ou às vezes Imagino Mesmo uma história Às vezes eu vejo um filme E acabo Me dando uma ideia Não necessariamente Às vezes tem a ver Com o amigo Às vezes tem a ver Com outra pessoa Com outras pessoas Que me contam Alguma coisa Eu vou sempre Com uma história Que me disseram Não sei Que me disseram o 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 implacável implacável o 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 sentir minha falta baby o 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 vai sentir minha falta baby o o o o o o